A Luciana já está aqui prontíssima, já está a mexer. Vamos ter aqui o quê, Luciana? Um empadão. O mais famoso empadão de carne de Portugal. Se não é, vai ficar o quê? É o empadão de carne. Exatamente. Vai, Luciana, abre-o. A versão Luciana abre-o. Eu, entretanto, a Luciana já está a despachar tudo. Tens aqui carne, que puseste alho, alho já prontinho, não é? Sim. E agora estás aí por outro lugar. Estou em luta com o fogão. Eu também luto muito com este fogão. Não, não é preciso usar o fogão, porque nada vai queimar. Portanto, este empadão começa aqui por um refogadinho, não é? Sim. É melhor mudarmos o... Será assim? Estamos aqui tudo em silêncio, porque o fogão... Ah, já está, já está a funcionar. Já está bem, já está bem. E é rápido. Já pusemos azeite, alho e cebola. Ou só cebola? Azeite, cebola, que no norte chamamos o estrogido. E aqui é refogado. Agora vai alourar a cebola. Então, enquanto o refogado vai saindo a carne... Eu tenho aqui as quantidades. Temos a cebola picada, um tomate, um pimento... O pimento não se junta já. Não. É depois. Primeiro eu... Põe-se a... Não, é verdade. Isto tudo tem um início. Sabe, Conceição, eu estou mais habituada a fazer sopas... Sopas... Sopinhas... Que caia melhor, não é? Mas eu sei que, além deste empadão, há outras coisas... Exatamente. Há outras coisas boas que a Luciana gosta de cozinhar. Mas é só quando não é por obrigação? É. É. Esperadicamente. Só de vez em quando. Ora, muito bem. Nós estamos aqui de volta do refogadinho. Já tem o pimento, já tem o tomate. Enquanto ele fica aí a refogar e a carne está temperadinha, vamos continuar a seguir os dotes culinários da Luciana, mas como este ano, como moramos, os 20 anos da SIC, não podemos deixar de recordar a magia que a Luciana Abreu espalhou na nossa estação. Estão prontos para recuar no tempo? Luciana, quer espreitar o tempo ao carinho de trás? Eu queria, mas isto queima. Não, está bem. Não, ela está preocupada com o refogado. Está preocupada com o refogado. Mas olha, vamos espreitar, porque são imagens maravilhosas. Vamos lá vê-las. Tens tudo o que é preciso para isto, mas também gosto dessa tua humildade. Eu não vou falar de música, porque nós achamos tudo. Um, dois, três. Hey, direita. Um, dois, um, dois, três. Vai dançar. Um, dois, três, vamos lá. Um, dois, três, vamos lá. Um, dois, três, vamos lá. Só por esta amostrinha ficamos cheios de curiosidade para saber como é que vai ser agora. Só lhe falta mesmo. Ela dança, faz tudo e agora também no gelo. Portanto, a Luciana tem estes talentos todos e tinha este sonho que se vai concretizando. Eu também tenho o sonho de ver como é que está agora aqui este... Agora bem, este empadão já está na parte do Tintol. Que é o vinho branco. Tem vinho branco, um bocadinho. Sim, um bocadinho. Temos aqui, também leva pimenta. Depois este pimenta só na carne. Pimenta e alho. E agora fica, vamos tapar o tacho. É? Então tapa-se enquanto conversamos um bocadinho. Agora fica... Então eu se calhar vou dizer lá para casa, temos que fazer o purê porque a Luciana não podia ter pegado num purê instantâneo, mas não. Isto tem que ser tudo como deve ser. É com batatinha cozida. Exatamente. Sim, sim. Em casa, meninas, senhoras, isto é um bom exercício para quem quer dizer adeus sem amandar o triceta. Eu gosto de fazer isto. Ora bem. Mas tu desde pequenina que aprendeste a cozinhar, não é? Sim, desde novinha. Minha mãe tinha imenso trabalho e eu fazia sempre jantar para mim. e para a minha irmã. E olha o que tu fazias, sopas ou fugiam à sopa? Fugíamos à sopa. Naquela altura eu fugi à sopa, agora não tenho para onde escapar. Mas tens cuidados com a tua alimentação? Não. Como de tudo. E gostas de comer? Nem posso dizer isto porque está ali o senhor Paulo Sousa a costa. E depois ele diz que ficas com muito peso nos patins. Não ficas nada, não ficas nada, estás sempre bem. Olha, mas... Enfim, na tua zona come-se muito bem. Muito, muito bem. Quais são as tuas iguarias preferidas? Obrigada. Choriço. Rissóis. Arrufadas. Arrufadas. Brigadeiros. Ah, já estás aqui a abrir o apetite. Francesinhas. Olha, este refogadinho cheira bem. E tu precisas deste leite aquecido, não é? É verdade, obrigada por me lembrar. Então, deixa cá ver, porque eu vou usar isto, se calhar não se faz assim. Nunca fiz tal coisa, mas vou aquecer aqui na cafeteira. Será que estas cafeteiras aquecem leite? Aquece. Isto aquece tudo, não é? Eu não sei se elas têm alguns. Eu nunca tinha aquecido leite, mas agora há sempre uma primeira vez. Olha, queres ajuda? A mexer a carne, faz favor. Ah, eu mexo. Nunca pensei desagradar. Nunca pensei desagradar. Estou sempre pronta a pegar na colher de pau. Muito obrigada. Portanto, estávamos a falar das coisinhas de que tu gostas, mas foste assim, eras daquelas meninas que diziam, ah, não gosto disto, não gosto daquilo. Também eras. E deixas que as tuas filhas sejam, achas que vais fazer-lhes o mesmo ou não? Não as obrigo. Não? Não. Tento, a mais velhinha, tento que a leão se entenda que faz falta, que precisa se alimentar bem, não é? Mas quando não gostam, eu não insisto. Olha, e não há sempre assim, às vezes, umas pessoas que lhes querem dar umas coisinhas que ainda não é para elas, não há essa tendência? Eu não deixo. Não? Não. Acho que faço logo sinal. Logo, nem a pensar. As gomas, as chupas, essas coisas. Essas coisas não. Até porque a mais velhinha é muito pequenina ainda, não é? É, é, é. Olha, essa descoberta, enquanto mãe, se prendeu-se de alguma maneira, que é o quê? Já está a chegar ao fim. Uma tata está com muita água. Já não passa. Então espera lá, muda lá de lugar comigo que eu vou para o purê e tu ficas a mexer o refogado a ver o que é que eu posso fazer. Como se eu fosse uma grande especialista, não é? Ora, muito bem, vou levantar isto. Ok. Não? Ai! Ai, o leite! Eu bem estava aqui a tempo. Não mexas, deixas tá-lo sozinho. Está vivo? Está vivo. Eu bem parecia que isto estar a verver o leite desta cafeteira. E olha que aqui... Este é o truque do empadão de carne. Olha que eu não... Ah, pois era, era o truque. Olha que eu não enchi, eu pus isso aí baixinho. Pronto, já se acalmou. Já se acalmou. Isto é uma coisa que também me acontece muito na cozinha. Isto é um truque do empadão de nervos aqui na cozinha. Agora já deve... Olha, isto é entretanto... Olha, é preciso ajuda. Não sabemos para que lado é que nos devemos virar. Ora, muito bem, não há nada como um empadão feito com batatinha mesmo, não é? É, e amor e carinho. Amor e carinho. Portanto, tu, quando estás assim aborrecida, não vais para a cozinha. Não é coisa que te acalme. Só mesmo que estás bem disposta. É. Não sei porque é que estão a rir. Continuam a rir como se eu não fosse uma especialista. A fazer com o passe-vite e a Luciana com a colher de pau. Bom, acho que já chega. Vamos deixar aqui. Isto já tem algo... Isto precisa do leite, não é? É, agora precisa do leite. Com licença, que eu fiz. Obrigada. Tu, se eu estiver a atrapalhar, diz-me que eu não quero dedicar. Agora precisamos de dois ovos da gema. Dois ovos não queres uma tigelinha para pôr? Tens aqui. Obrigada. É que o leitinho não se junta já? Ah, também. Olha, diz-me cá. É mais fácil patinar no gelo ou estar em direto a cozinhar para o país? É muito mais fácil patinar no gelo. É verdade. Olha, eu enquanto isso... Sabe-me disso, mas ainda não me tinha atrevido a dizer... Não, a dizer. A dizer. Mas podes dizer à vontade. Olha, agora um pouquinho de margarina. Já foi. Já foi. Já percebi que eu e a Ana, a Luciana, com as gorduras, quita um bocadinho. Nada de exageros, não é? Nada de exageros para manter a linha. Um bocadinho ninguém... Olha, ninguém repara. Tu gostas assim, daquelas coisas que fazem mal? Assim, gelado, chocolate... Gostas disso? Ah, isso, isso... Não, dispensas. Gostas mais... Há mais os bolos. Olha, não se pode ver que este leite não esteja bem servido. É só o que eu tenho para vos dizer. Ah, eu estava a dizer que ia recapitular aqui a receita. Então vamos lá. Já tomou nota? Porque entretanto já deu tempo para ir buscar um caderninho e um lápis ou uma caneta. Portanto, vamos lá. Cebolinha picada, quanto mais melhor. Um tomate. Um pimentinho. Alho em pó, que a Luciana é muito prática, pôs o alho em pó. Pimenta branca, que também puseste, mas começou logo a pôr, que nem deu tempo para isto ser rápido. Quando eu aqui cheguei já tinha a pimenta misturada na carne. Vinho branco ou vinho verde. Batatinhas para fazer o puré. Dois ovos. Um pouco de margarina. E leite gordo. Depois a carne picada. Tem o chouriço de vinho, que já estava misturadinho, porque nós temos aqui o inteiro, mas já estava misturado na carne, não era Luciana? É verdade. Azeite e azeitonas pretas. As azeitonas são para misturar ou para... São para enfeitar. São para enfeitar? Sim. Então isso já está tudo? E quando vou ao talho, eu peço já para picarem o chouriço. E é tu que faz as compras? Juntamente com a carne. Já pedes tudo para mim? Sim, faço várias vezes as compras. E tu atreves-te a fazer assim às vezes pratos complicados ou nem por isso? Assim coisas que nunca experimentaste ou jogas pelo seguro? É melhor. Olha bem, isto agora tem um truque. Pronto, é uma caminha de puré. Exatamente. Uma caminha de puré, uma caminha de refogado a seguir, não é? Com a carne picada. Sim. Olha, já vieram aqui fazer muitas coisas. Agora, empadão com a batatinha mesmo, isso é que eu nunca tinha visto. Isto devia ter apurado um bocadinho mais, não é? Esta coisa do tempo complica-nos aqui a vida. Devia ter estado um bocadinho mais, mas a Luciana já tem um truque. Tira-lhe o molho. Eu ajudo. Obrigada. Eu sou a assistente, sou a ajudante. Ouvi alguém no público, mas é que cheira muito bem. Olha, não é alguém, é muita gente. Sabe sobre isso? Chega assim aqui a esta hora e começa a vir uma fomeca. Tudo o que cheiro por aqui, ainda por cima acompanhado aqui com este sorriso da Luciana. Isto até é logo outra coisa. Pronto. Mais um bocadinho. Ok. Está toda compenetrada, vou. Pronto. Ok. Agora. Agora vamos mais uma camada de puré. Mais uma camadinha de puré. Olha, vou falar do nosso cartão de sonho enquanto estás a fazer isso, para não estar a perturbar o teu trabalho. Tenho de dizer aos nossos espectadores que daqui a pouquinho, já falta pouco para o final do programa, já está mesmo a terminar, vamos entregar o cartão de sonho. Hoje, já sabe, pode ganhar 31 mil e 500 euros. Se quiser, ainda podem inscrever-se no nosso passatempo. Até eu terminar, ainda dá muito tempo para marcar 760, 20, 60, 20. É este o número no qual pode ficar inscrito e ser selecionado. Falar comigo ao telefone, receber mil euros e quem sabe o prémio acumulado de 30 mil e 500 euros. Podem dizer o número mais uma vez que eu vou aqui ver o que a Luciana anda a fazer? Eu devo dizer uma coisa, eu nunca vi a Luciana tão atrapalhada. É verdade ou não? É ou não é? Ela que não se atrapalha nada. Chega a um palco, chega em frente a uma câmara de televisão, é tudo dela, controla, não é? É verdade, estou sob muita tensão. E agora há aqui com a colher de pau muito concentrada e enfim. Mas olha, há uma coisa que posso dizer-te, aqui não há gelo para escorregar nada, portanto isto aqui não cai nada, fica tudo absolutamente sob controle. Eu vou tirar daqui a loiça porque, Luciana, vou dizer-te uma coisa, esta tua opção é muito bonita e é muito saborosa, mas quem faz puré de batata é que sabe a sujidade da loiça. É verdade. Por isso é que as pessoas põem instantâneamente. Eu quando faço isto vou sempre organizando a louça, vou lavando. Estás a dar-me um recado, a dizer que eu não estou a organizar bem, é isso? Para terminar, falta, é o que eu digo, ela está compenetrada, dois ovinhos. Já me sinto em casa. Ela já está a terminar isto. Ora vem. Atenção, atenção. Olha que clássico. Ó. Temos de cozinhar em bom. Olha, é verdade, não podemos perder a pausa. Não, claro que não. Olha, olha, se isto fosse assim nas cozinhas, não é? Mas o que vale é que nas cozinhas anda-se com o cabelo todo desorganizado, o dental todo cheio de nozes. E o Isol estará o nosso melhor amigo. É verdade, isso é verdade. Porque o cheiro a comida é que é pior. Luciana, tu ainda tens de pôr o ovinho aqui para fazer uma crosta, ainda te falta pôr o pimentinho, não é? Sim. Enquanto ficas aí eu vou entregar o pimentinho. Está bem, minha querida. E não comas nada para o chegar. Ok. Ok.